E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, resolvi gravar um vídeo aqui rapidinho porque como eu mudei a senha do meu roteador Então vou precisar reconfigurar a câmera IP da UC Então vou aproveitar e já vou gravar, beleza? E vou aproveitar e vou mostrar como é que faz o monitoramento usando o CMS Cliente, beleza? Vou mostrar aqui no celular e também depois vou mostrar no computador Vamos lá que vai ser rapidinho Você comprou o dispositivo e acabou de receber ele Você vai ligar ele numa fonte de energia Aqui E teoricamente é pra ele começar a fazer esse barulhinho aí depois de um tempo Mas se ele não fizer, ele tem um botãozinho aqui Não sei se vai focar aqui, ele tem um botãozinho de reset É só ficar segurando ele até o aparelho resetar Eu não tô usando o cabo de rede Tô usando, vou usar ele no Wi-Fi, beleza? Depois que você começou a ouvir esse barulho Agora a gente vai pro aplicativo Bom pessoal, agora a gente vai pegar o celular E vai ter que baixar o aplicativo UC Esse aqui Eu já tenho ele baixado, mas vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Que ele tem na Play Store E a gente vai fazer o que? A câmera vai tá fazendo aquele barulho Mas se ela não tiver O que a gente vai fazer? Vai segurar o botão de reset atrás dela Até ela emitir um som E aí aguardar ela começar a fazer esse barulho de Você vai abrir o aplicativo Vai vir em mais Aqui tem várias opções de conexão Mas a gente vai usar a primeira QR Network Código Pra acessar essa função Você tem que tá com a localização ativada Agora tá ativada E vai clicar em QR Network Código Aqui ele vai achar o seu Wi-Fi Você vai colocar a senha do Wi-Fi E vai clicar em Próximo Aqui ele vai falar Que se vai perguntar se você tá ouvindo o Dudu Você coloca aqui ouviu Se não, você clica em não ouviu Ele vai te explicar que tem que resetar o aparelho Eu estou ouvindo Agora aparece esse QR Code Eu vou virar ele para a câmera E a câmera vai emitir esse som E eu vou colocar aqui ouvir o som Agora é só aguardar Já tá pronto A câmera viu o QR Code Conseguiu acionar E agora é só aguardar um tempinho Até ela se conectar à internet Agora mudou a tela Quer dizer que ela se conectou Você vai dar um nome pra esse dispositivo O meu aqui vai ser casa E confirma Pra verificar o dispositivo Aqui ele já te dá a opção Verificar meu dispositivo Bem simples Aí ela tá aqui Aí você vai vir Nesses três pontinhos Vai clicar nele E vai vir em configurações Aqui Você vai Pode nomear o dispositivo Se quiser Você vai vir em data e hora E vai mudar O fuso horário Vai deixar Brasília Se for o seu caso E volta Imagem e som Aqui se a imagem estiver invertida Você vai clicar Nessa parte aqui Mas no meu caso Tá normal Então deixa ativado Formato de vídeo Você troca pra NTSC E deixa em muito alta qualidade Gravação Só se você colocar Um cartão de memória Na câmera Não vai ser meu caso Porque eu não vou gravar Vou monitorizar Só quando eu quiser Eu me conecto Mas caso você queira Que ela grave Você ativa a função E coloca o cartão de memória Ela tem função de alarme Também De movimento detectado Tudo Mas no caso Eu não vou ativar Vou deixar desativado E aqui em conexões Mostra que ela está conectada A Wi-Fi E todos os outros Que ela está achando Aqui você pode trocar Deixa eu ver Conexões NVR Essa é a opção importante Você vai vir aqui E vai habilitar Essa função E vai criar uma senha Essa função Ela vai te possibilitar Acessar a câmera Pelo aplicativo CMS No computador Então você precisa Ativar essa função Para poder achar No CMS Cliente Senão não vai dar certo Beleza? Feito tudo isso Você pode atualizar O firmware se quiser Mas já está na última versão E agora eu volto Tudo certo Tudo funcionando Agora você pode Clicar no Play E assistir A câmera Ou você pode Ativar alertas Ou a proteção inteligente Aqui dela Que ela vai te mostrar Alarmes Conforme você habilitar Os alertas Você pode habilitar ela Para disparar um alarme Ou vibrar o seu celular Quando alguém passar Na frente da câmera Que é a função De monitoramento E começar a gravar a imagem Quando alguém passar Tiver movimento Na câmera Mas se você não quiser Isso Se quiser só para ver Sua casa mesmo É só clicar no Play Que está tudo certo Aqui Você vai vir Nos três pontinhos E vai ter a opção De compartilhar Com essa opção Você consegue Compartilhar A imagem da câmera Com até dez Dispositivos Simultâneos Ou seja Você e mais dez Vão conseguir ver A imagem da câmera Todo mundo De uma vez O modo mais fácil É esse aqui Compartilhamento Do QR Code Você consegue Dar permissões Ao visitante O que ele vai poder Fazer dentro do aplicativo E com a câmera Aí você vê As opções que tem E confirma Com esse QR Code Na tela do seu celular A outra pessoa A outra pessoa Vai ter que estar Com o aplicativo Do UC instalado E aí ela vai fazer o que Ela vai abrir o aplicativo Dela E vai vir aqui Nesse mais Aqui em cima Vai clicar no mais E aqui a primeira opção Digitalizar código QR Para adicionar dispositivo É só clicar em cima Do desenho do QR Code Vai abrir a câmera E a pessoa vai Tirar uma Vai escanear Aquele QR Code E já vai ter acesso Ao dispositivo E tudo que você liberou Para ela Beleza? Não vou clicar Senão vai sair O som da câmera Beleza? Mas a parte do celular É isso Está tudo certo Já está pronto Para usar E aqui Tem esses Quadradinhos Aqui em cima Se você tiver Mais de uma câmera Você consegue Ver todas Simultaneamente Consegue colocar Até quatro Câmeras No mesmo dispositivo Que é uma coisa Muito boa Beleza? Agora a gente Vai fazer a parte Do CMS Antes da gente Ir para o computador A gente vai fazer O que? A gente vai Clicar aqui Em compartilhar Vai vir Em compartilhamento Do QR Code Confirma As opções Que você quer E aqui Para a gente Conseguir Compartilhar Com CMS No computador Tem uma mensagem Aqui no final Da tela 4 Se as causas De mau funcionamento Não puderem Ser identificadas Essa mensagem A gente vai fazer O que? Vai segurar Com o dedo Em cima dela E soltar Até aparecer As opções De compartilhamento E a gente Vai fazer o que? A gente vai Compartilhar No WhatsApp Com algum contato Ou um grupo Que você criar Só para fazer isso Vai compartilhar Esse link Que está aqui em cima Compartilhando Esse link No WhatsApp A gente vai Acessar O WhatsApp Web Você vai abrir O navegador O Chrome Vai colocar lá WhatsApp Web E vai conectar O aplicativo Tem vídeo Ensinando a conectar O WhatsApp Web Mas se precisar É só avisar Aí que eu mostro Aqui Beleza Feito isso Você compartilhou O código Da câmera Agora sim A gente vai Para o computador Bom pessoal Aqui no computador A gente vai Fazer o que? Eu abri O Google Chrome Já conectei O meu WhatsApp E compartilhei Aquele link Que eu mostrei No celular No aplicativo Da UC Abri aqui Compartilhei O link É esse aqui De baixo Esse de cima Eu vou deixar Na descrição Que vai ser O programa Do CMS Cliente E aqui O site Da UC Para quem quiser Baixar direto Do site Esse aqui Eu vou deixar O aplicativo No Google Drive Caso o site Pare de funcionar Um dia A gente vai ter Uma cópia Do programa Bom Aqui O site Da UC Que eu vou deixar Na descrição Você consegue Baixar Também A versão Android E para iPhone E aqui O CMS Cliente Que é o que a gente Vai usar Nesse vídeo Eu vou fechar Que eu não vou usar mais Esse link Eu vou copiar Eu vou deixar Copiado E vou minimizar Que a gente também Não vai usar mais Aqui Eu já tenho O CMS Instalado Mas você vai instalar No seu computador E vai Dar dois Clique Quando você For entrar Ele te dá Três opções De login O e-mail Telefone Esse daqui É o mesmo Que você cadastrou No site Da UC Mesmo Que você usa No aplicativo Da UC Só que A parte ruim Desses dois É que Se você conectar Aqui Ele vai deslogar Do seu aplicativo E aí Quando você Logar no aplicativo Ele desloga Daqui Ele não conecta Simultâneo A parte boa É que se você Conectar Com um desses dois A câmera Já vai estar Cadastrada Vai estar Vinculada Então vai entrar Direto Agora a gente Vai fazer A versão Do admin Quando você Entrar a primeira Vez Você vai criar Uma senha De administrador E aqui Como eu já Entrei É essa senha A gente vai Entrar E vai abrir O aplicativo E a gente Vai fazer O que Aqui No programa Tem a opção De configuração Que você Consegue Modificar O caminho Que ele vai Salvar As gravações E consegue Criar mais Usuários Que aqui O admin É esse Que a gente Entrou E aqui Atualizar O aplicativo Aqui Você consegue Controlar A câmera E aqui Embaixo Também E mudar As opções Tanto De uma câmera Só Ou Múltiplas Câmeras E você Seleciona Quantas Você quiser Bom Aqui Nesse caso Eu tenho Uma câmera Só Então Eu vou Conectar Tanto faz O modo Que eu Deixar Aqui Não vai Ter diferença Para mim Porque eu Só tenho Uma Então O que Que a gente Vai Fazer A gente Vai Vim Aqui Mais Aqui A câmera Já aparece Para mim Por que? Porque ela Está na mesma Rede que O meu Computador É por isso Aqui Dá para você Adicionar O dispositivo Manualmente Mas A gente Vai usar Essa opção Que é a Mais fácil Que é a Dead Share Device Que é adicionar Dispositivos Compartilhados A gente Vai clicar Aqui E vai Colar Aquele link Que a gente Mandou Para o Ates E vai Dar um Ok Completou Aqui Aparece O ID Do dispositivo E ali Vocês Conseguem Ver Que a Câmera Já está Funcionando Câmera Está aqui Está com o nome Que eu dei Lá no UC Casa Ó Propriedades Do dispositivo Tem todas As informações Dele Posso parar O monitoramento Aqui Posso Capturar A tela Iniciar Gravação E Deixar Em tela Cheia Tanto Todas Quanto Só Ela Dando Dois Cliques Dentro Dela Venho Aqui Sair Do modo Tela Cheia E aqui Eu posso Bloquear Para ninguém Sair Do dispositivo Aqui Mexa a câmera Como eu já falei E Está tudo Certo Mostrar A tela Do computador Que é o que a gente Está vendo Agora Ó Funcionando E é isso Pessoal Agora Já vai estar Configurado Tanto O UC No computador Quanto No celular E a gente Pode Deixar O computador Como uma central De monitoramento Como aqueles Aparelhos Que vendem lá Não sei se chama DVR Que você conecta As câmeras Via cabo Nele E ele Administra Todas Faz as gravações Tudo É a mesma coisa Aqui Só que a nossa Câmera É sem fio E aqui Está no computador Tudo certinho Eu acho que Fica bem mais fácil E bem melhor Beleza Qualquer dúvida Deixe nos comentários Espero que Esse vídeo Consiga ajudar Quem tiver com dificuldade E essa opção Do CMS É uma ótima opção Porque em vez De você ficar Só com o celular Monitorando Você deixa uma central Num canto da sua casa Beleza? Um abraço a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima